Jesus Sua glória e seu poder Hoje no culto será derramar a dor Glorifique a Deus, aleluia Glorifique a Deus, aleluia A glória de Deus vai descer Sobre mim e sobre você Glorifique a Deus, aleluia Glorifique a Deus, aleluia Se encha do Santo Espírito Se encha do seu poder Se encha do Santo Espírito Se encha do seu poder Jesus Glorifique a Deus, aleluia 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 Santo Espírito, se encha do seu poder. Se encha do Santo Espírito, se encha do seu poder.